Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos anfíbios. A palavra anfíbio vem do grego, significa duas vidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o anfíbio tem duas vidas, uma na água e uma na terra. Não é duas vidas de privilégio, não, de viver duas vezes, certo? Constitui um grupo de animais com características de transição entre o ambiente aquático, de água doce, não salgada e terrestre, com cerca de 8 mil espécies catalogadas. Eles têm a forma larval aquática, com respiração branquial e fase adulta adaptada à vida em terra firme. Dessa forma, são animais que dependem diretamente da água, pois seu ciclo reprodutivo ocorre em ambientes aquáticos. Os anfíbios adultos conseguem sobreviver em ambientes terrestres, mas sempre estão próximos aos corpos da água. Sua pele é fina e está sempre úmida em razão da presença de glândulas produtoras de muco, que possibilitam a respiração cutânea. A palavra cutânea vem de cutis, que significa pele. Então, a pele dos anfíbios é formada de uma camadinha só de células, por isso ela é muito fininha. Além deles se desidratarem muito rápido, eles respiram pela pele também. Por isso que eles estão sempre perto de água. Além desse tipo de respiração, os anfíbios ainda apresentam respiração pulmonar, realizada por um pulmão simples, equivalente a duas bolsas de ar de pequeno volume. Os anfíbios têm glândulas produtoras de veneno, utilizadas como forma de defesa, já que não há nenhuma estrutura especializada na injeção desse veneno. Dessa forma, o veneno só é liberado quando o animal é comprimido, por exemplo, pela mordida de um possível predador. Então, eles são venenosos, mas eles não são peçonhentes. Eles não têm como injetar o veneno na presa. Então, às vezes, algum animalzinho maior vai morder o sapo, aperta as glândulas de veneno, fica nas costas, na cabeça e em cima, o veneno sai e ele acaba soltando o animal. Na fase adulta, os anfíbios geralmente são carnívoros, ainda bem. Por quê? Muitos deles se alimentam dos pernilongos, que nos causam as doenças. Dengue, zika, chikungunya. Aliás, o número dessas doenças aumentou porque o número de anfíbios diminuiu. Isso é um caso típico de desequilíbrio ambiental. Há algumas décadas atrás, não se ouvia falar em dengue ou em outras doenças, como se a gente se ouve hoje. Então, por quê? A canalização dos córregos dentro da cidade provocou a perda dos habitats dos anfíbios. Então, muitos deles morreram por causa disso. Conclusão? Aumento de doença causada por insetos, no caso. Uma característica curiosa desse grupo é a utilização da língua para a caça. A língua dos sapos, por exemplo, é presa na parte anterior da boca, mas solta na parte posterior. Quando esticada para fora, ela alcança a distância considerável e por ser pegajosa, pode ser utilizada para capturar presas. Muitos anfíbios são considerados bioindicadores. Ou seja, sua presença é um indicador que determinado ambiente está em equilíbrio ecológico. Então, se você encontrar um anfíbio, é sinal de que aquele lugar não está poluído ou qualquer coisa parecida. Quando o ambiente começa a ser degradado pela ação humana, as primeiras espécies que desaparecem são os anfíbios, já que eles são muito sensíveis às alterações do ambiente, como temperatura e umidade, justamente por causa da pele fininha, que a gente falou que eles têm no começo da aula. Esses animais produzem na pele uma variedade de substâncias contra fungos, bactérias e outros organismos microscópicos que poderiam causar morte. Atualmente, a indústria farmacêutica está pesquisando se essas substâncias podem se tornar medicamentos. Outra característica dos anfíbios que está sendo estudada para fins aplicados é a capacidade de as pererecas aderirem a uma grande variedade de superfícies. Então, o processo vem sendo estudado para o desenvolvimento de adesivos de alta duração, como o calo cirúrgico, que substitui a necessidade da sutura com agulha e linha. Aí sim, ao invés de você costurar o ferimento, você põe esse adesivo feito com a cola que as pererequinhas têm na ventosinha dela. Há ainda espécies de rãs utilizadas por povos indígenas amazônicos em tratamentos médicos. Apelidada de sapo cambo, a rã verde secreta uma substância de defesa em sua pele que é coletada pelos indígenas. Após desidratada, a substância é aplicada sobre a pele em pequenos furos feitos com brasa. Em um primeiro momento, ela causa uma série de efeitos de intoxicação, como febre, formigamento e vômito. Esses efeitos passam rapidamente e depois a pessoa não sente mais fome, sede nem depressão e tem sua imunidade aumentada durante um longo período. Isso é muito útil para as temporadas de caça, na quais os indígenas podem passar mais de um mês na floresta caçando. Vamos ler aqui duas curiosidadezinhas sobre os anfíbios. A herpetologia, do grego herping, que significa rastejar, é uma área da zoologia que estuda os anfíbios e os répteis. De maneira geral, os herpetólogos são os profissionais da área que buscam entender comportamento, ecologia, fisiologia, genética e classificação desses seres vivos. Assim, aprofundam-se no papel desses animais na ecologia global, bem como em seus benefícios para os seres humanos. Veio que chique! Quem quer ser herpetólogos? Olha lá! Anfíbios venenosos. Algumas espécies de sapos são perigosas e podem causar a morte. Suas toxinas podem provocar diversos problemas de saúde, como paralisia, insuficiência cardíaca e respiratória, entre outros. Dentre as espécies mais perigosas, destacam-se a randarda dourada, encontrada na Colômbia. Ela tem a coloração em tom amarelo extremamente vivo, sinal claro de que não se deve aproximar. Menos de uma grama do seu veneno é suficiente para matar um elefante ou um ser humano adulto. Se a toxina atingir a pele, é capaz de paralisar o sistema nervoso da vítima, imobilizando-a, o que resulta em insuficiência cardíaca e fibrilação muscular. O que é fibrilação? O músculo para de trabalhar. Grupos de anfíbios. Os anfíbios foram agrupados de acordo com a forma do seu corpo, sendo classificados da seguinte maneira. Os ápodes, que significa sem pés, o á significa não e o podes, que significa pés. São representados pelas cecílias, anfíbios, verbiformes, sem membros, que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Essas espécies respiram através de pulmões simples e vivem embaixo da terra. Tem olhos muito pequenos e detectam suas presas, minhocas, insetos e vermes, utilizando receptores químicos. No Brasil, existem espécies aquáticas e terrestres, sendo difícil encontrá-las por viverem no subsolo. Os ápodes são dióicos, realizando fecundação interna. Há espécies ovíparas e vivíparas. Nós chamamos a cecília de cobra cega. Na verdade, ela não é uma cobra, porque ela não é um réptil, ela é um anfíbio. Mas, a semelhança do formato do seu corpo com o das cobras, dos ofídeos, fazem com que nós as chamemos, equivocadamente, de cobra cega. Os urodelos são representados por salamandras e tritões, anfíbios de hábitos noturnos que vivem em regiões arborizadas. Tem o corpo alongado, membros curtos e cauda longa. Assemelham-se aos lagartos, mas, diferentemente deles, não tem escama. Essas espécies têm a capacidade de regenerar os membros e a cauda, caso sejam decepados. Elas também produzem veneno por meio de glândulas localizadas na cabeça, que as protegem de predadores. Dessa forma, quando atacadas, podem levar outros animais a óbito ao liberarem o seu veneno. Ao contrário dos demais anfíbios, as salamandras acasalam-se no ambiente terrestre. Após a fecundação, os ovos se desenvolvem dentro do órgão genital da fêmea. Em seguida, as larvas são bem liberadas na água pela fêmea e sofrem metamorfose. Na maioria das espécies, os adultos perdem a capacidade de viver dentro da água. Olha que bicho bonito! Salamandra de fogo é um murodelo. Observe que esses animais se assemelham aos lagartos, porém tem pele de anfíbio. Diferenças entre sapos, rãs e pererecas. Os sapos têm a pele mais rugosa e vivem em terra firme, procurando ambientes aquáticos para se reproduzir. Eles não conseguem dar grandes saltos, pois têm patas mais curtas. Apresentam glândulas de veneno na região dorsal. As rãs têm membros posteriores mais longos, conseguindo dar grandes saltos. E têm dedos ligados por membranas. Elas vivem em lagoas e apresentam pele lisa e brilhante. Suas glândulas de veneno estão localizadas nas costas. Já as pererecas são menores e mais coloridas que os demais animais, com os olhos saltados e pele lisa. Elas preferem viver em árvores, são capazes de grandes saltos e de se fixarem em superfícies verticais, como a parede do nosso banheiro, de vez em quando, devido aos discos nas pontas dos seus dedos. Não é? Vai no sítio, você vê. Sempre tem uma perereca lá pendurada na janela. Os anuros significam sem cauda. São representados por sapos, rãs e pererecas, anfíbios sem caudas. Trata-se do grupo com maior diversidade de espécies presentes em todos os continentes. Eles se locomovem aos saltos a partir de uma estrutura do esqueleto, adaptada a esse tipo de locomoção. São carnívoros e a grande maioria utiliza a visão para detectar as presas. As espécies são dioicas, com machos e fêmeas morfologicamente distintos. A grande maioria é ovípara de fecundação externa, em que as fêmeas depositam seus óvulos na água e os machos liberam os espermatozoides sobre eles, fecundando o osso. Há uma característica interessante entre os anfíbios anuros, que é a vocalização dos machos para a atração das fêmeas. Cada espécie de sapo, perereca ou rã tem um canto específico, reconhecido apenas pelo parceiro da própria espécie. Olha que bonitinho. Sapos, rãs e pererecas. Os sapos têm a pele mais rugosa, os membros mais curtos. As pererecas, as rãs um pouquinho mais longas, o membro posterior, são menores. Já tem disco nas mãozinhas, nas patinhas. Vem tozinhas, as rãs, as pererecas são menorzinhas, mais coloridinhas. E aqui eu tenho uma metamorfose do anfíbio, né? Olha lá. O sapo abraça a sapa, mas jogam os espermatozoides e os óvulos na água. Então, acontece a fecundação, o ovo sem casca deve permanecer na água para não ressecar, nem provocar a morte do anfíbio. Forma uma larvinha, larvinha é o girino, tem brancas, nada na água, depois surgem as patinhas traseiras, as dianteiras. As brancas desaparecem, surgem os pulmões, a cauda some, aparecem os membros locomotores. Primeiro os traseiros, depois os dianteiros e o bichinho vira adulto de novo e vai realizar o seu ciclo de vida. Ok? Muito bonitinho. Então, a gente encerra assim os anfíbios. Até a próxima aula.